O que é o doutor António Martins? 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 Os modos são assim simultaneamente concorrentes e complementares. As vantagens destas plataformas são fundamentalmente aproveitar as suas ligações à rede ferroviária, uma gestão criteriosa de acesso aos comboios, manobras e condições de carga e descarga de maneira a serem mais eficientes, equipamentos flexíveis, rápidas e menos onerosas, equipamentos de carga bem dimensionados e os serviços aduanais. Falando nos serviços, focamos essencialmente no serviço que a plataforma ou o terminal ferroviário da Bobadela presta e achamos que a complementariedade dos modos ferroviário, rodoviário e marítimo são fundamentais e estruturantes de uma cadeia de valor. A comodalidade pressupõe a utilização dos modos de transporte o mais eficientemente possível. E esta ligação deve ser feita num ambiente de intermodalidade, numa lógica de valor acrescentada e numa estratégia de um ino-ino em que todos os intervenientes ganham. Vou-vos mostrar agora um exemplo de um serviço que nós temos que é um transporte intermodal, que é o que nós chamamos de o Iberian Link, que é o seu nome comercial, faz a ligação Portugal-Espanha, três vezes por semana, como podem ver, está ali uma locomotiva da Renfe e uma da CP, e nas pontas temos o Porto, as empresas ou os parques e fazemos a troca das composições na fronteira. Outros serviços que nós prestamos, ou que estes terminais podem prestar, é permitirem realizar comboios em Portugal, multiproduto, multicliente e multidestino. Na primeira imagem, não sei se conseguem ver, temos um comboio que tem bobinos de vé, tem uma cuba, um vagão cuba, com cimento a granel, e a seguir tem vagões com cimento paletizado. Em Espanha, a Renfe não opera assim, a Renfe não opera com comboios multiproduto, opera só com comboios de um determinado produto, o que a nós nos retira alguma rentabilidade dos comboios à chegada à fronteira, porque não podemos fazer um comboio destes para a fronteira. Esta fotografia foi tirada não na plataforma logística da Guarda, mas na estação da Guarda. Temos a possibilidade de incluir no serviço a gestão de entregas no destino, aquilo que nós chamamos vulgarmente o DOR-TUDOR. Continuando os serviços, o terminal faz a gestão de documentação, acompanhamento da mercadoria, temos uma oferta específica para transporte de matérias perigosas, vários tipos de equipamento para fazer manuseamento de carga mais à frente, vamos ver melhor no terminal da Bobadela, e também é um serviço extremamente importante que eu penso que ou os portos checos ou as plataformas logísticas devem prestar, que é aquilo que nós chamamos o DEPO. O DEPO permite fazer condições de storage especiais, de modo a gerir fluxos de contentores, e que na Bobadela este serviço não é realizado pela CP Carga, mas está concessionado a duas empresas. O Polo da Bobadela, para além do terminal da CP Carga, tem um terminal concessionado à Conte Parque, e tem um outro terminal concessionado ao SPC. Ambos são dois terminais de DEPO, ambos têm ligação ferroviária, e que complementam o terminal da CP. Portanto, como já falámos, estes terminais devem ter condições especiais agora para parquear mercadorias perigosas, e também um nicho de mercado que está a aparecer até no comboio, que é o transporte de contentores frigoríficos. À frente posso falar sobre isso, porque temos um cliente que já o faz. Obrigado.